Hoje nós estamos aqui para colocar a prova, a bota Troller, lá da Calute, da loja Sapato Aventura. A sua proposta é ser um tênis de trekking que aguenta pancada, que você pode fazer caminhadas mais hards e ela teoricamente seria a prova de lama como o nome sugere. Mas para fazer isso a gente vai ver se realmente é verdade. Essa bota da Calute, o modelo Troller, tem duas cores, que é essa que eu estou usando, que é o terrão e o verde musgo. Então você pode escolher também a diferença de cores, que dá uma diferenciada bem bacana na aparência, dependendo do seu gosto. Ela é confeccionada num couro Nobook de 18x20 linhas, de origem animal, ou seja, ela dá uma durabilidade, uma força muito grande nesse material e ao mesmo tempo ela é muito confortável, muito maleável. Então a bota Troller é para ser resistente e também confortável. O solado dessa bota é do modelo Rally e ele tem um desenho especial ali para dar maior tração em determinados locais, na lama, na sujeira, na pedra e tudo mais. E ao mesmo tempo ela possui sulcos, que fazem com que a água e a lama sejam jogados para fora dos seus pés, causando assim uma maior tração. Que é o que a gente deseja numa bota de trekking, porque nada mais justo do que resistir a água e a lama, porque é esse terreno que a gente vai enfrentar. Como vocês podem ver, eu estou testando essa bota hoje, utilizando a minha mochila toda carregada. E uma coisa que me surpreendeu nessa bota foi a palmilha. Ela é feita com um material espumado, uma borracha, um material espumado que eu não sei exatamente o que é, que é a da Calute. E ela tem 25mm no seu tornozelo e 15mm na parte da frente. Ela tem um sistema de absorção de impacto através do seu design e de vários furos que ela possui em toda a palmilha, que dá um suco de ar quando você pisa e eu nunca pisei num calçado mais macio. Ele tem um solado de borracha duro, como eu já falei, para aguentar a tração e tudo mais. Mas em contrapartida colocou uma palmilha de absorção de impacto muito boa. E olha que eu uso no meu dia a dia tênis de corrida, como Nike, Fila e tudo mais. E eu nunca tinha visto uma absorção de impacto tão macia e tão bacana quanto essa bota. Ela possui um forro interno com um material chamado golfe dublado e com espuma PU que vai nas partes mais finas de 3mm, passando por 10mm e até 12mm nas partes mais importantes do calçado para deixar um conforto maior. Eu não sei exatamente o que PU, golfe dublado, significa. Mas na realidade, aqui no dia a dia, eu nunca vi uma bota tão macia por dentro. Ela envolve o seu pé de uma forma que parece que você está calçando um tênis de corrida mesmo, e não um tênis que teoricamente seria robusto, de couro, duro e tudo mais. Eu sei que é impossível ter um total conforto através de botas quando você se fala de irresistência e durabilidade. Mas essa aqui está conseguindo ter um balanceamento entre o conforto, a durabilidade e a sua robustez muito bacana através desses materiais empregados. Acho que deu para explicar bem todas as características técnicas que envolvem essa bota. Mas, e por último, eu acho que uma das coisas também muito interessantes é o design. Eu acho essa bota muito bonita e eles têm diversos modelos. Então você pode entrar no site lá e procurar desde sapato de couro até coturno. Mas é claro que a estrela do dia é a trole, a bota trole aqui. E é o seguinte, o mais interessante de tudo é que lá eles têm desconto se você pagar à vista, desconto se você comprar mais de cinco pares, tudo é somado. Então tem vários descontos que também podem somar com o nosso cupom de desconto aqui. É só você usar esse cupom de desconto que você vai conseguir mais ainda desconto. Os links para a compra dessa bota estão aqui na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima! Não sei se vocês preferem, mas está passando atrás de mim aqui o couro modelo terrão. Brincadeira, pessoal. Isso é gado de leite aqui da terra. Isso aqui não vai virar bota não, relaxa! Isso aqui não vai virar bota não. Legenda por Sônia Ruberti